LimpinhoMP3.net de Impiaú Bahia para todo o Brasil Alô minha galera aqui quem fala é Fabrício Mangadinho da banda Tsunami O bonde tá formado o Limpinho MP3 estouradíssimo É Tsunami Limpinho MP3 estourado parceiro na cabeça e no coração Alachipapá Alô em Piauí, tiro pra do chão, tiro pra do chão, tiro pra do chão A forcina do bengão, tiro pra, tiro pra, pua, pua, pua Olha o que golau, beba, ba, ba, olha a bichinha embaixo do bote O paparote, a bichinha, o bichinha Olha a bichinha, o bichinha, olha a bichinha Olha a bichinha, olha a bichinha Olha a bichinha, olha a bichinha Pode chegar pra do chão, o bichinha, o bichinha O bichinha, o bichinha, o bichinha O bichinha, o bichinha, o bichinha Olha a bichinha, olha a bichinha Olha a bichinha, olha a bichinha O bichinha, o bichinha Se tiver a bichinha, o bichinha O bichinha, o bichinha Se tiver a bichinha, o bichinha Olha a bichinha, olha a bichinha Olha a bichinha, olha a bichinha Se tiver a bichinha, o bichinha Eu fico de lera, tá Tu tá cima, tu tá cima Mas tenta, mas tenta, mas tenta Mas tenta, mas tenta, mas tenta Eu fiz 60, já de baixo Desculpa, 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 desculpa Desculpa, desculpa, desculpa Livre, leve, chô do pia, vai lá Livre, leve, chô Tu tá cima Livre, leve, chô do piaú Livre, leve, chô do piaú Tu tá brigadeiro, leve, chô do piaú Livre, leve, chô do piaú Um, dois, um, dois, vai JSBO DEufen E se tiver a ca, que te dá nois a garrar E se tiver a ca, só de escada da lupa Tupaxi, Tupaxi, Tupaxi Tupaxi, 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 Tupaxi